Ô Murakawa, tá fazendo o que aí? Tô fazendo o toque das camisetas Não, mas é só de devolução assim que a gente vai fazer Eu tô vendo o que tem na loja e o que foi devolvendo Olha ela, olha ela, essa é a Jade Murakawa Chegaram umas camisetas aqui de reposição, umas novidades E aí vamos dar um confere aí E aí Dri? E aí? Beleza? Beleza Maravilha, tá feliz? Quer ficar no estilo as baratas As baratas, aí Quer ficar no estilo, estilo A Jade tá usando aqui a bolsinha dela do miolo frito e das baratas também Olha bonita a bolsinha Show de bola Super útil, super funcional É verdade Chegou agora na loja, pode vir comprar Pode vir comprar Dri, o que chegou também? Chegou? Chegou caixa? Chegou caixa, mas espera aí, mostra aqui Espera Espera Espera, segurar com duas mãos Primeiro de tudo, vamos falar sobre Rugana, Teodora, Igualajanga, Cumbi, Noite Luz e Ópera Negra Amanhã então, o Dussalete e a Clara estarão aqui Pra um bate-papo e sessão de autógrafos na mostra, tá? Dos livros aqui deles, essas obras Então, não perde a oportunidade Não é sempre que o Dussalete tá disponível aí pra fazer evento Então vai ser muito legal, tá? Vai rolar aqui na loja de baixo E a pessoa super, super gentil Super gentil, muito legal Meu, o cara saca muito Não, o cara é zica do Dussalete Uma vez eu conheci ele O Dussalete? O Dussalete Isso, na primeira perifacom Ah, que legal Na primeira perifacom Ele tava fazendo um painel junto com o Load Aí terminou o bate-papo Aproveitei e já colei junto Já pegou o autógrafo Já peguei o autógrafo Peguei junto porque a oportunidade A oportunidade não vai faltar Ó Tá ouvindo essa música? Felicitar Aí tem um desafio Desafio é esse daqui, ó Felicitar Felicitar Entendeu? Aí você fica fazendo flexão Taizã 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 tá cansado hoje Porque ontem ele brincou muito com a galera lá em casa Né, Taizã? Como tá no comentário O cachorro favorito da gibisfera Ah, esse é mesmo Não sei nem se tem outro cachorro na gibisfera É o primeiro É o primeiro, é O pessoal não põe os cachorros pra jogo Aí Chegou o paninho então Chegou o paninho Chegou Já tá aberto Tá aberto A gente tava conferindo E precificando R$64,90 Ta o Bleach 20 Volume 20 Tá? Hahahaha Aqui geralmente vem o preço do livro, né? Do mangá Quer ver, ó Ué Vê esse... Que louco Ó, tá R$36,90 Eles devem ter errado o CTRL C e CTRL V aqui Ou agora faz parte da política deles não colocar o preço na capa Pode ser também Chegou agora aqui, ó O que foi que você tá rindo, cara? Ai, ai, ai É coisa que a gente tava conversando aí em off Ah, é em off Em off Acontece cada coisa na monstra aqui É Ó, chegou o Tex Wheeler Fala, mestre Tá aberto? Tá aberto, beleza? Aê É... Se quisermos de vídeo específico só falar, tá? Jade Jade, tá aí, ó Ó, então o Tex Wheeler Vivo ou Morto chegou aqui, edição em cores, tá? Em cores aí, pra quem não sabe, só contextualizando Volta aí o Tex Wheeler É Esse não é simplesmente o Tex Que todo mundo conhece da Bonelli Esse é o Tex Wheeler É uma nova série É Que a Bonelli lançou mostrando a juventude do Tex Ah, é tipo um Tex Begins Isso Por causa que antes do Tex ser um Ranger Ah Ele era ladrão de boiada Ah, então antes de vir a polícia ele era ladrão É ladrão Aí essa HQ é interessante pra, tipo, quem quiser um novo começo Ah Pra conhecer o personagem Da hora Recomendo Recomendado então, Tex Wheeler Chegou a Sagron Miraiá número 13, olha que capa legal Ó Ó, é Olha o Rambitinha É o Sênior É o Sênior Não, é o Rambita Junior Junior Só que eu acho que aqui, ó, que ele tava indo encontrando quem ele ia ser, entendeu? Estilo Gui Preferia muito essa quarta capa de capa Ah, é Saga dos Vingadores 5, nosso Thor Barbudão Aqui Mestres do Terror Parece que esse mês As retículos estavam mais baratas na Panini, hein Olha só Tudo reticulado Muito bom Eu gosto E que mais que chegou, ó Chegou também aqui dos mensais O Guardiões da Galáxia número 1 Olha, meio... Faroeste Faroeste Qual o poder dos filmes, né? O Guardiões da Galáxia não era nada, né? Hoje em dia tem um monte de revista E é os caras do filme, ó Só faltou o Rocket Raccoon e o Groot É, e essa Gamora meio Sado Essa Gamora tá meio gostosona, né? Tá meio Sado Sado masoquista Aí aqui Aurora da DC Lanterna Verde, volume 3 E... Esse daqui eu vou mostrar o meu porque eu já peguei um pra ver Clássico Hã? E aí, doutora, tudo bom? Bem Beleza Se você quiser algum gibi específico é só falar, tá? Obrigada Ok, bom Ué, mas é fofo Aê Dinossauro Demônio do Jack Kirby aqui, ó É o ônibus, só que tudo que tem dele é isso daqui, né? É o ônibuzinho Esse é o último trabalho do Jack Kirby na Marvel Ah, é o último, né? É o último Olha, 78 Olha, olha os desenhos dele, mano Pô, volta pra quarta capa Peraí, vamos ver um pouquinho de desenho aqui Olha ele Muito pop, né, cara? Daniel, se você assiste os vídeos, deixe seu comentário Danielzinho já... Olha, olha esses aqui, mano Imagina ter o original desse aqui Soltando a página Soltando a página Muito legal Show de bola, então esse daqui já é do Papito Não, não tá o nome completo Qual que é o nome completo? É... É Moon... Ah, não Aqui é só o Dinossauro Demônio Porque tem o Dinossauro Demônio e a Menina da Lua, né? Que acho que é mais recente A Menina da Lua não existia aqui, não Que é só os... Os... Tá? Então é isso Tá aqui E... Ó, doutora, já vamos aí Aguenta aí E... Que mais? Recomendação? Tem alguma recomendação? Vamos recomendar, vou recomendar um livro Deixa eu ver Vou recomendar hoje Com a leitura de... Úlcera Vortex Úlcera Vortex do meu amigo Vitor Belo É um gibi que fala assim, ó O cara descobriu a cura do câncer E a cura do câncer é você ficar desse tamanhinho Entrar dentro do cara e... E lutar contra as células do câncer, entendeu? Gibi podreira, muito louco Vale muito a pena Ah, compra no site, calma aí Acho que lá pra semana que vem Se Deus quiser esse site, sai Mas ó, uma coisa é certa, hein O site... Fala aí Terza A gente tá trabalhando muito pra... A experiência do site ser muito louca, tá? Então... Vai valer a pena a espera e... As compras da primeira 24 horas vão concorrer a um sorteio, hein? Vamos falar o que que é um sorteio É um trabalho muito intenso É intenso É intenso Agora, Adri, qual que é a sua recomendação? Recomendação? Deixa eu pegar um mangá Olha lá O Adri já foi enviesado já, hein? E você tem recomendação? Eu agora não, desculpa Entendi Pedacinhos do Shintarukago Little pieces do Shintarukago Olha lá Você gostou desse livro, Adri? Muito É o... É... Literalmente... É a HQ que explode cabeças Que ele... Literalmente... Ele faz uma narrativa que te pega... Pelos pedacinhos É mesmo? Pelos pedacinhos Pegou no pedacinho já era É, por causa que é intercalado em duas situações Hum... Primeira de um serial killer Ah... E a outra de um autor de mangá Ah... Então é meio... Como é que fala aquele negócio? É... Metalinguagem Metalinguístico Entendi Que ele brinca com noções narrativas de gibis dentro desse mangá Entendi Como queira usar a nomenclatura de sua preferência Ah... É... Mas é uma... Isso daqui é uma leitura muito acima da média Muito né? Muito acima da média Olha lá Pra quem... Pra quem acha que o Junjito anda... Chitarukago corre Que isso? Ele corre Tava indo com o bolo e ele já tá... Tava indo com a farinha e já tá peidando o bolo já Isso aí... Entendi Recomendação Recomendado então Recomendação da cidade vem amanhã então E mais? Dri Sim Isso aí... Manda um beijo pra galera Dri manda um beijo pra galera Manda um beijo Dri Um beijo Dri Um beijo Dri Um beijo Dri Vamos lá Encerramento diferenciado Vamos Encerra aqui ó Fim Fim Fim